Bom dia, meus amigos, amigas também. Eu quero aproveitar logo de cara, quero aproveitar e dizer que o vídeo que nós fizemos ontem já tivemos aí uma colaboração da Casa Lapena Tintas, que já deu para mim esse verniz aqui, para a gente poder fazer aí o trabalho da Ampastor, do Cidade de Ciberniz. Então agradecer aí ao Natan da Lapena Tintas. Tá bom? Aqui, para quem... Tá bom? Tem aí o telefone do Natan. Obrigado, Natan, pela força, valeu. Pelo apoio, a gente chega aí e nunca recusou nada. A gente chega aí e dá essa força também. Agradecer também a Jéssica, o Dari, lá do Depósito da Pena também, que nos deu também essa lata aqui de tíner, que a gente precisa também, né? Do tíner e tal. Tá aqui, ó. Agradecer a Jéssica, muito obrigado. E também a gente precisou também dessa xadrezinha aqui, né? Para poder usar essa tintinha aqui para colorir lá, uma tinta branca e fazer ela ficar vermelhinha para o nosso trabalho, que a gente vai precisar. Mas queira ou não queira, minha gente, isso aí custou, né, nada, quase 60 reais que tem aqui. Então, como eu disse, para a gente poder tirar do bolso, para fazer as coisas acontecerem, é muito difícil. Então, por isso que eu estou, assim, sempre pedindo para você, se você puder colaborar, que você acha que esse projeto, ele funciona, se acha que esse projeto, ele tem dado um sentido diferente para a nossa comunidade, para o nosso território, que isso fortalece a educação, que isso fortalece um olhar positivo, né, para o nosso lado de baixo nível 3, Então, que você quiser colaborar com qualquer quantia, 1 real, 2 reais, o que você achar que é possível, né, vai ajudar realmente para que a gente possa somar, né, e fazer com que isso, de fato, aconteça dessa forma que tem acontecido. Mas sozinho é quase impossível fazer isso. Eu preciso da colaboração de vocês. Por isso, a minha fala aqui. E agradecer também que esse vídeo que eu postei ontem, já tem aqui pessoas aqui, posso citar o nome, a Célia também, né, agradecer que já mandou para mim lá, quinta-feira, buscar uns livros lá com ela. E eu vou na quinta-feira agora buscar, hoje é terça, quarta, quinta, pode qualquer horário passar lá, que tem mais livros lá, que ela vai doar para nós aqui, para a nossa geloteca. Então, é isso. Esse vídeo, para não ficar muito longo, eu já... Ah, tá. Eu vou fazer uma fala aqui que é importante. que eu estou com essa ideia, né, de fazer, olha só. Esse livro aqui é um cordel, né, de Braulio Tavares, brasileiro, que vai contar aquela fábula, lenda, né, do flautista misterioso dos ratos de Hamelin. É muito simples a leitura, muito prática, é infantilvenil, em forma de cordel, e é onde a gente realmente tenta entender quanto isso realmente passa a ter um valor para cada um que consegue acessar esse livro e fazer uma leitura tão boa e gostosa, muito leve, né, facinho, acho que eu li isso aqui, muito, muito, acho que você gasta 20 minutos para ler, né, são frases poéticas em cordel que vai narrando a história e com fundamento, sabe, essa cidade de Hamelin aqui, ela existe na Europa, na Alemanha, lá, realmente ainda é cultuado, lá, né, essa festividade, né, a cidade tem lá a estátua desse flautista, os ratinhos, e essa cidade de Hamelin tem essa lenda, né, desse flautista que acaba expulsando os ratos da cidade, só que aí no meio dessa história tem uma coisa muito interessante, que é justamente a questão do político que promete e não cumpre, né, e aí o flautista passa a se ligar, e você vai ler, e você vai gostar. Bom, esse livro já está aqui, ó, na Gelateca, sorte e feliz daquele que tiver acesso e pegar essa história já para ler, e com certeza é uma historinha muito boa para se ler, e com certeza vai enriquecer muito, né, em forma de cordel, e é isso, tá bom? Espero que vocês aí continuem pensando nessa questão positiva e colaborando conosco aqui para que essa Gelateca, ela venha ser algo que no futuro, né, algum jovem, alguma pessoa, falei, poxa vida, foi ali que eu peguei o livro, foi ali que eu me identifiquei com tal leitura, foi ali que eu tive motivação, porque é assim, quando a gente vai semeando, de alguma forma, com certeza, no futuro, isso vai germinar e com certeza vai haver muitas colheitas boas. Do lado de baixo do trem, é essa a nossa proposta, para o nosso território, para as comunidades. Um beijo, um abraço, saúde e paz, Fui! Quem nasce do lado de baixo da linha do trem?